A história da DLC Ruined de FNAF Secret Breach já foi revelada. Cassie, a protagonista dessa expansão, pode ser uma figura já conhecida, a Princesa Dourada, do arcade Princess Quest. Foram levantadas algumas coincidências correlacionadas às duas figuras. Você sabia que antes das primeiras atualizações do jogo Security Breach, nos arquivos do jogo, o sprite da Princesa Dourada também se chamava Cassidy, um nome muito importante e recorrente dentro da franquia FNAF? Teoriza-se que o nome Cassidy possa ser uma variação ou referência a Cassidy. Curiosamente, após essa descoberta, o nome Cassidy foi alterado para Princess, nos arquivos. Aparentemente, Cassidy terá Glitchtrap como inimigo, a mesma figura digital enfrentada pela Princesa Dourada em suas aventuras nos três arcades. Outros importantes itens e cenários parecem espelhar as aventuras das duas. A misteriosa máscara de Vany, por exemplo, visto tanto na jornada de Cassidy quanto na da Princesa Dourada. Com esses e outros conjuntos de elementos compartilhados como base, foi pensado que talvez a jornada vista no arcade de Princess Quest agisse como um espelho para a aventura que Cassidy passará dentro das ruínas do Pizzaplex. Caso essa teoria seja verdade, já é possível traçar parte da história base da DLC Ruined, mas caso você queira encontrar essa história mais detalhada, veja nosso vídeo completo com mais detalhes de toda essa trama.